Gente, perdi meu companheiro aí de pesca durante uns seis meses aí. Poxa, o que aconteceu com você, mano? Rapaz, não. O caminhão. Ai, Marquinhos! Pera aí. Ai, Marquinhos! Pera aí, pera aí. Cê tá doido. Eu tô lascado, viu, Marquinhos? Marcelo... Menino de quatro meses que nasceu. Como é que você vai fazer, Marcelo? Ah, não sei, não. Vai dar certo, Marcelo. Vai dar certo, Marcelo. Vai dar certo, Marcelo. Calma. Vai dar certo. Vai dar certo. Cara... É isso aí, cara. Não tem jeito, não. Situação complicada mesmo. Eu já pesquei hoje pensando o dia todo hoje nesse menino. Olha aí. Olha a situação desse bicho. Calma. Calma. Vai dar certo. Vai dar certo. Selector. Calma. Paco. Calma. EstALD Croce. Soa... E violent. A aventura hoje vai ser assim ó, nós estamos indo ali em Terezópolis, aconteceu alguma coisa lá com o Marcelo, a gente vai visitar aí, e depois eu vou descer para o lago para pescar sozinho, estou com umas comidas ali para cevar, para jogar lá, cevar lá um pouquinho, ficar quietinho lá, tentar pegar uns piaus, uns pacuzinhos lá, e depois mais tarde tentar dar uns arremessos aí, para ver se a gente pega um submarino, tá bom? Segue aí com a gente aqui já, já a gente chega lá na ceva, bora lá. Gente, não esquece de seguir lá no Instagram não, tá? Marquinhos Pescador, só escrever lá Marquinhos Pescador que você vai achar, e seguir nós aqui também no YouTube, tá? Não perder nenhuma pescaria top nossa aí. E semana que vem, a gente vai estar indo para tirar férias, né? No lago Serra da Mesa, estou indo lá para o lado de Niquelândia, nunca fui lá, vou no rancho de um amigo nosso lá, que é o Paulo, e vou ficar por lá, gente. Eu vou aproveitar 10 dias de férias, tiro sempre 10 dias de férias aí, para poder descansar, para pegar o batidão do ano todo aí, firme e forte. Tá bom? Então bora lá então, vai já, a gente chega lá na ceva e tudo vai acontecer. Bora lá, valeu. E aí galera, acabei de chegar no novo ponto da ceva, aqui no Corumbá, tá vendo? Olha aí, vamos ver se esse ponto aqui no Corumbá dá certo, né? Trouxe aqui, ó, um pouco de comida, aquilera, milho para tentar pegar, e vamos reservar aqui um pouquinho para a gente ver se a gente pega uns piais, tá bom? Bora limpar aqui um pouquinho, que está muito sujo. Tem essa vara aqui, acho que essa vara aqui já é justamente para isso já aqui, para a gente poder limpar. Ó. Olha como tá sujo. Caramba, que tanto de alga. Muito sujo, viu galera? Não sei se vai limpar depois aqui. Aqui jogando por ali. Até limpar. Eu acho que quanto mais tira, mais aparece. Vamos ver. Se vai dar certo. Limpar pelo menos para jogar a linha, eu acho que já fica bom, já. Se de lá não vier apertando mais para cá, já está bom. Vou limpar só de redor aqui mesmo, aqui. Para deixar mais ou menos limpo. Mas isso aqui, quem está empurrando para cá, galera, é o vento, sabe? Eu acho que não vai adiantar muito, não. Mas vamos pelo menos limpando. Isso aqui, o vento, da hora que o vento virar daqui para lá, aí ela limpa. Assim está bom. Pesado. Agora vamos Quilerar aqui um pouquinho. Fazer uma servinha antes que fecha. Passar um arroz congelado aqui. Vamos jogar aqui para ver se dá resultado. Eu quero jogar ele em pedaços, não. Eu quero jogar ele inteiro, assim. Para que ele fique todinho aqui. Fica tudo aqui, ó. Aí, ó. Assim vai ficar bom. Fica bem servado, hein. Parece que está fechando tudo de novo o trem. Tinha que colocar umas galhas, né? Para dar certo. Vamos ver. Se for fechar aqui qualquer coisa, eu arrumo outro jeito aqui de... Colocar alguma coisa aí. Vamos jogar um pouquinho de Quilera também. Depois a gente vai deixando só uma varinha, só para tirar um pouquinho mesmo. Que não adianta. O vento vem batendo de lá para cá aqui, ó. E vai fechando ela aos poucos. Ela está praticamente fechada já. Praticamente. Aí. Está bem servado agora. Vamos esperar agora. Vou arrumar meia linha. Enquanto a gente espera um pouco. Depois a gente abre um buraquinho aí. Para a gente pescar de novo. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Galera Os piaus acabou de chegar na ceba Acabou de chegar na ceba, galera Olha só isso Vamos ver isso, galera Eu tô até tremendo Tô até tremendo, galera Não é possível Que é deschegu Galera Ajeitando a câmera aqui Mas olha só O que eu achei aqui Que os próprios caras Fizeram Pra ver se tá bom pra pescar hoje Você tá vendo aí já, né Um barômetro, galera Aí o que acontece Quando aquele barômetro ali Tá funcionando Tá Direitinho Olha só pra vocês verem Vou tirar aqui pra vocês verem Olha aí Quando ele tá funcionando direitinho Ele Mostra que tá bom pra pescar, sabe A água Vou até deixar minha varinha aqui no chão A água sobe aqui assim E aí indica Se tá bom pra pescar ou não Mas olha só pra vocês verem A água tá lá embaixo, galera Deita aqui e não pega nada Nada, nada Hoje Olha aí pra você ver Ah não, aí Aí como é que sabe Se tá bom pra pescar ou não Desse jeito aqui Hoje tá péssimo Entendeu? Você deixa a boca do litro tampadinha Isso aqui vai ficar pra cima assim Aí você vai saber Se tá bom pra pesca ou não E o que que tá indicando aqui hoje? Que ninguém vai pegar nada, nada, nada Que é o que aconteceu aqui Esse aqui eu achei no meio da mata aqui No trier de subir Tá vendo? Por isso que hoje não pegou nada Olha aí como é que tá Não tem como Não pega nada desse jeito aqui Não, o barão tu já tá dizendo Que não pega nada Aí fica difícil, né? É, galera Pescaria encerrada, viu? Bruta, bruta Um pouco cansado Acabei de subir a serra Olha como é bonito aqui Tá verdinho Verdinho Olha o salzão indo embora Aqui é muito bonito, viu, galera O lago fica aqui embaixo Aqui, ó Gente Perdi meu companheiro aí De pesca Durante uns seis meses aí Tá com o pé quebrado Marcelo Um acidente que ele sofreu Canseiro Eu não sei nem como é que ele vai Fazer Porque nós somos todo mundo Trabalhador De sol a sol No sol quente mesmo No serviço bruto Na rua No perigo Marcelo tem dois filhos Um maiorzinho E um menorzinho Acabou de nascer Tem uns quatro meses Vai ficar complicado pra eles, viu Vai ficar muito complicado Vamos lá Vamos lá passar na casa dela Pra gente ver Como é que tá ele Vamos lá Vou mostrar pra vocês Como é que tá o Marcelo Achei o cara Que é, meu chegado Moço, o que aconteceu com você, moço? Rapaz, meu O caminhão Caminhão não, moço Dentro de casa Eu fui sair Escorreguei no asfalto E quebrei o pé, né Virou o pé? Virei não Quebrou mesmo Quebrou? Quebrou Tem que fazer uma cirurgia no pé Rapaz, meu O bicho tá só limpa mesmo Tá inchadão, pô Tô vendo, hein Tá louco, cara Agora eu tô lascado, viu, Marquinho Marcelo Menino de quatro meses que nasceu Como é que você vai fazer, Marcelo? Não sei, não Gente, vou fazer uma rifa Quem quiser ajudar aí Galera Vou fazer uma rifa Eu não trabalho de casa telecinada Só o tom no mundo Então não tem como Galera, eu vou te contar, viu Não sei como é que você vai fazer, não, viu, Marcelo? Rapaz, eu não dou conta de ficar em casa Natalzão Natalzão quebrado Sem nenhum real no bolso De perna pra cima E outro Eu não posso nem sair, né, Marquinho Desse jeito, né, cara? Cara, hoje eu pesquei só Já sabia, né? Fui direto lá E eu tô aqui, ó Eu sou Eu falei Não tem jeito, não tem jeito Então, aí Eu já cheguei Tem que pôr pra cima, né? É, falou Ela tá enxando, tá vendo aí? Aí, fica Olha aí, gente Parece que morreu Tem aquela formiga Eu morri Meu Deus do céu Meu Deus Sai daí, formiga Marquinha, agora lascou Pera aí, Marcelo Marquinha, tira aí, moço Pera aí, Marcelo Ai, Marquinha Ai, Marquinha Pera aí, pera Ah Senta doido, velho Marcelo, não vai sair, não, Marcelo Tá mordendo, mano Tá mordendo, mano Não tem nada pra tirar aqui, não Nos ajuda, Marquinha Caramba, pera aí Pera aí, vai Tá vendo? Moço, ela entrou lá pra dentro Nossa, não fala pra isso, não E tá filmado, hein Moço, pera aí, Marcelo Pera aí Pega ela, Marquinha Marcelo Ela vai ferroar o seu Não, vai me ferroar Ela tá querendo de ferrão, cara Marcelo, você é azarado Eu vou te contar Matei Aí, ó Mata a Nessa Não deixa ela, não Salvei sua vida, viu, Marcelo Você tá doido, mas Olha ele, mano Você não tinha outro lugar pra ir, não, bichinha? Tinha outro lugar pra ir, não Pois é, gente Tamo aí, ó Agora eu tô sem Sem pescar Sem trabalhar Sem dinheiro Natal Ano novo Já fez a cirurgia, já? Ó, na verdade O médico tá muito lotado De comer pelo SUS, velho Aí fica difícil, né, cara Aí Dizem que vão me ligar Dia 18 Eu tô esperando Esperando a cirurgia É dolorido, viu, Marquinha? Não, eu Cara, eu Não sei o que falar, não Eu não sei Sabe, eu nunca quebrei nada E eu sei que é doloroso Mas olha como é que tá inchado, galera Gente, e o negócio é o seguinte Foi uma quedinha dentro da rua Entendeu? Com um cascalinho na esquina A moto nem... Nem ranhou Nem ranhou Dizem quebrados tudo, velho Não quebra o meu pé não Você quer a ferramenta que eu trabalhar Pra vocês que não sabem, gente Eu trabalho no Seas e eu puxo car... Eu... Carro pesado, né, Marcelo? Pesado, é igual carroça Então, tipo assim Se o cavalo Se o cavalo Tá quebrado Tá quebrado Com o pé quebrado Como é que ele vai trabalhar, pô? Gente O Marquinha tá aqui, ó, Marquinha Gente, vamos... Obrigado, Marquinha, muito obrigado Muito obrigado Gente, vamos fazer assim, gente, ó Cara, eu sei que Vocês estão aí Todo mundo tem seus compromissos Não adianta estar aí Mas nós aqui, gente Ganha o dinheiro no sol quente mesmo Batalhando todo dia E se não tiver como batalhar, gente Olha aí Não tem jeito, Marcelo Não tem jeito, velho Vou mandar um abraço pro meu amigo Claudinei Borges Abraço, meu amigo O William, meu patrãozão também Tá lá no Paraná Ah, não, Minas Gerais Ele mora em Minas Gente, de coração mesmo Vocês vêem, vocês talvez não conheçam o canal Né, mas se tá passando por aqui agora Aqui, Marcelão tá aí Sempre pescando comigo aí Se puder ajudar a gente aí Eu vou deixar aqui embaixo Aqui, Marcelo O número do seu Pix aqui Pra pelo menos Você passar o Natal mais ou menos É, o Natal meu Acho que vai ser dolorido Gente, coração Se puder ajudar o Marcelo aí Ajuda mesmo que o Marcelo agora Tá necessitado Porque agora com o pé quebrado Gente, qualquer coisa a gente pode fazer uma rifa também É, a gente faz uma rifinha Faz uma rifa aí Eu vou deixar o número do Pix do Marcelo aqui, ó Embaixo aqui E galera, se vocês sempre teve vontade de me ajudar Ajuda agora esse cara aqui Que ele merece E ele tá sempre aí comigo aí Ajuda aí Vai dar certo, Marcelo Vai dar certo, Marcelo Vai dar certo Vai dar certo Situação complicada mesmo Eu já pesquei hoje Pensando o dia todo Hoje Nesse menino Olha aí Olha a situação desse vídeo Calma, calma Vai dar certo Vai dar certo Cara Se puder ajudar Ajuda aí Vai dar certo Vou deixar aqui embaixo O número do Pix dele aqui Pra ajudar ele aí Valeu Até a próxima